Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje eu vou falar aqui da edição 18 da Aventuras Disney. Primeiro que vocês devem estar estranhando, porque eu estou falando já da Aventuras Disney, eu não fiz o vídeo do unboxing das revistas do mês, etc. É que na verdade, como os Correios estão em greve, eu não sei como é que vai ficar a assinatura desse mês de setembro, se vão chegar logo, se vai demorar, etc. Eu resolvi aproveitar que as edições chegaram nas bancas aqui de São Paulo já nesse começo do mês, para já comprar essa edição aqui, exatamente por causa da volta do Zé, que é uma edição, vamos dizer que é especial, ela não tem efetivamente nada de especial, é igual as outras normais, mas o conteúdo, a importância dela, por trazer o Zé Carioca de volta, resolvi comprar ela e já fazer o vídeo aqui, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu estou fazendo os vídeos de todas as revistas da Culturama, só que eu estou atrasado, eu ainda estou nas revistas de junho, e eu resolvi passar ela na frente. E como não é um vídeo efetivamente da Aventuras Disney puras, que será Aventuras Disney, eu não vou me prender às outras histórias, até porque eu já adianto que as outras histórias são no nível dos últimos meses aí, histórias bem meia boca, então não vale a pena se prender a ela, eu vou me focar no Zé aqui, na história da volta do Zé, e também diferente do que eu costumo fazer, eu vou ter que dar spoiler da revista, da história, só quero comentar algumas coisas que acontecem na própria história aqui, então não dá para fazer apenas um vídeo falando coisa por cima, quem não liga para spoiler, continue aí, quem liga, esperem ler a revista primeiro para ver o vídeo, mas enfim, vamos lá, que eu já perdi muito tempo, Aventuras Disney 18, como eu falei, aqui está a nossa primeira história e a principal, a Valtas é a volta, ela é o argumento do Paulo Mafia, o roteiro do Arthur Faria Júnior, o desenho do Moacir Rodrigues Soares, e a arte de capa do Moacir Rodrigues Soares também, com as cores da Cris Alencar. Vale notar que aqui, no lugar que deram as propagandas antigamente, agora eles estão sempre colocando o personagem, não sei se vai dar para ver direito aí, mas a gente tem o Zé Carianca ilustrando, tanto essa quanto o finalzinho, a terceira capa no caso aqui. A história efetivamente tem 12 páginas, ela vem explicar por que o Zé ficou desaparecido esse tempo todo, ele não ficou só desaparecido para a gente, ele ficou desaparecido para todo mundo, ele sumiu da Vila Churupita, e durante a história a gente descobre que ele fugindo de cobradores, ele foi para Timbuktu, e acabou ficando preso por lá, sem poder voltar, sem ter dinheiro para voltar. E durante a história aqui, os amigos deles vão organizar uma vaquinha, para trazer o Zé de volta. E efetivamente, a não ser no finalzinho, as lembranças do pessoal, o Zé efetivamente não aparece na história, é focado mais nos amigos deles, relembrando vários momentos da vida deles, junto. Ela é o tipo daquela história que eu gosto, assim, de... que ela tem várias referências, várias homenagens a outras coisas, a histórias do passado, a acontecimentos do passado. Aqui basicamente, cada personagem vai lembrando algum momento que ele teve com o Zé Carioca, que o Zé ajudou eles, que o Zé foi importante na vida dele, e são todas histórias que foram publicadas. Aqui a gente tem o Pedrão, lembrando de uma passagem dele, tem o Afonsinho, o Zé Galo, até a Anacozeca aparece, inclusive tem uma associação nova, que foi exatamente o que fez o Zé fugir, a AnatoCobra, a associação nacional de todos os cobradores do Brasil, a AnatoCobra. Eles conseguem o dinheiro para trazer o Zé de volta, e chega o momento do personagem voltar, aparecem até os primos do Zé também, ficam de olho no ônibus que aparece, da aviação Canine, e no fim, efetivamente, o Zé volta, vale citar o novo visual, já com esse chapéu, não mais o chapéu boné, e não aquele chapéu quadrado que ele tinha antigamente, com esse novo chapéu, que já tinha sido divulgado aí, o visual nos últimos tempos pela Culturama, termina com ele falando aqui, tipo, ah, eu estava sentindo falta disso, vocês não, meio que uma quebra da quarta parede, ele está olhando para a gente, falando que a gente está sentindo falta da história do Zé. É isso, eu achei bem bacaninha a história, eu gostei, só mais assim, que não é apenas uma história, ah, vamos publicar uma nova história do Zé, e fingir que nada aconteceu. A própria história, ela dá uma explicação, porque o Zé desapareceu por tanto tempo, é uma metalinguagem, eu fiquei muito tempo fora, mas agora eu voltei, pelo menos por esses últimos meses desse ano aqui, que é onde a gente sabe que vai ter história do Zé, até aí dezembro. E no meio aqui, a gente tem um texto, o pessoal lá do Planeta GB, sobre a história da publicação do Zé, etc, a primeira história, o Zé 1, um pouco sobre os personagens, aqui as histórias originais, que eles referenciam durante a história principal aqui, aonde elas foram publicadas também, facilita o trabalho de pesquisa, é isso, a gente tem até uma história do Ron Ron, não vou entrar muitos detalhes nela, porque ela não é o foco do vídeo, quando as revistas da assinatura chegarem, e eu fizer um unboxing, eu comento os roteiristas, as artistas das outras histórias, aí vamos nos focar no Zé, como eu falei, eu gostei bastante, eu não tenho nada contra, quer dizer, não é que eu, não tenho nada contra, nem nada a favor do Zé de Boné, mas eu achei essas histórias aqui, um clima mais daquelas histórias lá dos anos 80, efetivamente, não tanto a dos anos 70, tipo do Canini, nem a dos anos 90, que é do Zé de Boné, aquela que usava camiseta mesmo, pra mim, é a melhor fase do personagem, é aquela dos anos 80, por mais que eu já tenha falado nos outros vídeos aí, que a fase do Canini é importante, e tudo mais, mas as minhas histórias preferidas, as que eu gosto mais de ler, são aquelas dos anos 80, até pelos desenhos também, o Mocci Rodrigo Soares, que vem daquela época, é toda uma nostalgia legal, não é apenas uma história nova do Zé, ela é uma história nova, mas com aquele gostinho de coisa antiga, que os velhos adoram, está muito aprovado, a cultura mandou muito bem nesse retorno do Zé, espero que continue nesse alto nível, nos próximos três meses aí, e é isso, comenta aí se vocês já leram essa revista, como eu costumo falar, se gostaram, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo.